Ele cria uma forma de trabalhar muito rápido, de construir com intensidade para poder passar o resto da vida fazendo nada. Você concorda comigo que é muito melhor você curtir o ócio sem peso na consciência, sabendo que a tua vida está em dia, do que você ser o preguiçoso burro? Então, eu me julgo o preguiçoso inteligente. Então, desde cedo, eu comecei a correr atrás de formas de construir a minha independência, porque eu quero curtir a minha preguiça com responsabilidade. E se tem um negócio maravilhoso para você curtir a preguiça com responsabilidade, é um negócio em que você recebe comissões sempre que alguém paga a conta de luz. Já era uma briga minha em 2012, eu trabalhava com telefonia, queria porque queria receber comissões quando os clientes pagavam a conta de telefone. Isso quando eu trabalhava na Claro. Não consegui, né? Briguei, esperneei, não durei muito tempo na empresa, inclusive fui embora, sempre fui meio revolucionário. E aí, em 2022, eu encontrei a Green Energy com essa proposta maluca de fazer com que o cliente pague mais barato e eu receba a comissão. Eu falei, não é possível, o negócio desse aqui é bom demais para ser verdade. Não deve ter alguma pegadinha. E não tem. E não tem. O negócio é bom demais e é verdade. Esse é o nosso mantra, né? É bom demais e é verdade. O negócio é bom demais e é verdade.